O Cascavel saiu na frente do São Lourenço após lateral de Zequinha e chute forte de Tales, 1 a 0. Depois saída errada de São Lourenço e Rabisco recebeu para fazer o segundo. O São Lourenço descontou após dividida, a bola sobrou para Fabinho fazer o gol dos catarinenses. E no segundo tempo o chute pegou em Zequinha e com o espaço aberto ela foi para a meta do São Lourenço. Final de jogo Cascavel 4, São Lourenço 1, Cascavel em quarto na tabela e o São Lourenço em vigésimo terceiro.